62.12. Afirmações extraídas de Mantendo o equilíbrio contra o cataclismo, pelo Elohim da paz Em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo Em nome de todo o espírito da grande fraternidade branca Em nome da mãe do mundo e da vida elemental dos reis, do fogo do ar, da água e da terra Em nome dos anciões de dias, criadores de universos e de super-universos Decretamos Eu sou a luz dourada e vitoriosa Eu sou o guardião da réplica da nova Jerusalém, colocada sobre a cidade dos anjos Eu sou a cruz de fogo sagrado que marca a paz da vitória e do amor dentro de mim Eu sou a vitória do Cristo Ascenso Eu sou o reforço da matriz da vitória Eu sou a brilhante chama da ressurreição do corpo causal de Jesus Cristo Eu sou a vitória na iniciação da crucificação Eu sou e estou unido à chama da mãe Eu sou e estou unido ao lótus de luz Que é a coroa da realização dos doze corpos estelares da consciência de Deus Eu sou o Pássaros Elohim Eu sou e estou selado na ação do núcleo de fogo branco da cor púrpura e dourada Eu sou a fusão de alfa e ômega nas chamas gêmeas da paz Eu sou luz para purificar Los Angeles, Las Vegas, Nova York e todas as grandes metrópoles e megalópolis e cidades do Brasil e do mundo De todas as trevas e atividades da noite que desvirtuam a verdadeira imagem do Cristo do chakra da alma Eu sou a concepção imaculada do ovo cósmico da mãe divina Eu sou o alinhamento dos átomos do eu crístico Eu sou o espírito do magneto do grande sol central Eu sou e estou selando o coração na estrela de seis pontas Eu sou e estou selado por um arco de luz no coração do Elohim da paz Eu sou a libertação das energias do grande sol central que atravessa um corpo planetário Eu sou e consumo pelo fogo da imortalidade todo sentimento de separação Eu sou a unidade da fusão do céu e da terra Eu sou a origem da escral que será a vitória da minha ascensão Eu sou a rede de consciência e determinação que atrai as almas consagradas à vitória pela mãe divina Eu sou a glória da lei da vitória triunfante Eu sou a consciência divina da paz, do amor, do ministério e dos serviços Eu sou e estou unido ao coração da paz Eu sou a luz dourada e vitoriosa Eu sou o guardião da réptil da nova Jerusalém colocada sobre a cidade dos anjos Eu sou a cruz de fogo sagrado que marca a paz da vitória e do amor dentro de mim Eu sou a vitória do Cristo Ascenso Eu sou o reforço da matriz da vitória Eu sou a brilhante chama da ressurreição do corpo causal de Jesus Cristo Eu sou a vitória na iniciação da crucificação Eu sou e estou unido à chama da mãe Eu sou e estou unido ao Lótus de Luz Que é a coroa da realização dos doze corpos estelares da consciência de Deus Eu sou e estou selado na ação do núcleo de fogo branco da cor púrpura e dourada Eu sou a fusão de alfa e ômega nas chamas gêmeas da paz Eu sou luz para purificar Los Angeles, Las Vegas, Nova York E todas as grandes metrópoles e megalópolis e cidades do Brasil e do mundo De todas as trevas e atividades da noite que desvirtuam a verdadeira imagem do Cristo no chakra da alma Eu sou a concepção imaculada do ovo cósmico da mãe divina Eu sou o alinhamento dos átomos do eu crístico Eu sou o espírito do magneto do grande sol central Eu sou e estou selando o coração na estrela de seis pontas Eu sou e estou selado pelo marco de luz no coração do Elohim da paz Eu sou a libertação das energias do grande sol central Que atravessa um corpo planetário Eu sou e consumo pelo fogo da imortalidade Todo sentimento de separação Eu sou a unidade da fusão do céu e da terra Eu sou a origem da espiral que será a vitória da minha ascensão Eu sou a rede de consciência e determinação que atrai as almas consagradas à vitória pela mãe divina Eu sou a glória da lei da vitória triunfante Eu sou a consciência divina da paz, do amor, do ministério e dos serviços Eu sou e estou unido ao coração da paz Eu sou a luz dourada e vitoriosa Eu sou o guardião da réptica da nova Jerusalém colocada sobre a cidade dos anjos Eu sou a cruz de fogo sagrado que marca a paz da vitória e do amor dentro de mim Eu sou a vitória do Cristo Ascensos Eu sou o reforço da matriz da vitória Eu sou a brilhante chama da ressurreição do corpo causal de Jesus Cristo Eu sou a vitória na iniciação da crucificação Eu sou e estou unido à chama da mãe Eu sou e estou unido ao lótus de luz Que é a coroa da realização dos doze corpos estelares da consciência de Deus Eu sou o pássus Elohim Eu sou e estou selado na ação do núcleo de fogo branco Da cor púrpura e dourada Eu sou a fusão de alfa e ômega nas chamas gêmeas da paz Eu sou luz para purificar Los Angeles, Las Vegas, Nova York e todas as grandes metrópoles e megalópolis e cidades do Brasil e do mundo De todas as trevas e atividades da noite que desvirtuam a verdadeira imagem do Cristo do chakra da alma Eu sou a concepção imaculada do ovo cósmico da mãe divina Eu sou o alinhamento dos átomos do eu crístico Eu sou o espírito do magneto do grande sol central Eu sou e estou selando o coração na estrela de seis pontas Eu sou e estou selado por um arco de luz no coração do Elohim da paz Eu sou a libertação das energias do grande sol central Que atravessa um corpo planetário Eu sou e consumo pelo fogo da imortalidade todo sentimento de separação Eu sou a unidade da fusão do céu e da terra Eu sou a origem da espiral que será a vitória da minha ascensão Eu sou a rede de consciência e determinação que atrai as almas consagradas à vitória pela mãe divina Eu sou a glória da lei da vitória triunfante Eu sou a consciência divina da paz, do amor, do ministério e dos serviços Eu sou e estou unido ao coração da paz